veja só pessoal que bacana eu comprei esses bebedouros de água para pássaros beija-flor olha só quem sentou para beber algo ele voou vou esperar aqui ver se ele volta então pessoal eu comprei esses dois recipientes está aí os dois olha só está aí os dois dois recipientes e coloquei aqui no meu meu quintal certo para que os beija-flores e os pássaros possam matar saciar sua sede olha só esse aí então eu pensando no bem-estar deles para que eles possam saciar sua sede eu comprei esses dois recipientes e coloquei alga e coloquei aqui no meu quintal já tenho resultados olha só esse lindo pássaro é que o pessoal conhece como cibito já está usufruindo deste recurso olha só chegou mais um aqui olha que bacana olha só chegou outro aqui aqui também tem alguns pés de melão de são caetano que eles se alimentam da semente desse melão e também esses pés de mamueiro e também eu deixo os mamões deixo os mamão para eles se alimentarem olha só ali está carregadinho quando amadurece eles se alimentam desses mamãos então pessoal é muito gratificante para mim poder fazer essa ação em prol dos pássaros e também os animais e da natureza esse é um dos gestos que eu consigo fazer para ajudar ao bem-estar desses pequenos pássaros que dependem da nossa ajuda para sobreviver e também para fazer com que a espécie permaneça e não entre em extinção vejam só o quanto é bacana você ter planta em seu quintal o quanto gratificante é quantos benefícios traz para você olha só um pequeno gesto desse que eu fiz em comprar esses dois recipientes e colocar olha só o quanto eu estou ajudando a natureza o quanto eu estou ajudando a nossa fauna aos nossos pássaros a se manter nutridos é a matar um pouco da sede deles e sempre eu vou estar fazendo o registro sempre que vou usar algum pássaro aqui eu vou registrar o momento para vocês ver o quanto é gratificante colocar um recipiente desse com águas com água para que esses pássaros possam matar a sua sede e aí e aí e aí e aí e aí